Olá pessoal, olha quem apareceu de novo aqui com essa cara cagada, desculpa. Oi gente, tudo bem? Nossa, que saudade que eu tava de gravar tudo, deu errado. Mas ainda vou contar pra vocês no vídeo o que que foi se tudo deu errado. Ai, estou tão feliz de gravar de pronto. Estou tão feliz de gravar de novo pra vocês, muito feliz mesmo. Tem várias coisas acontecendo na minha vida, está uma loucura. E agora estamos finalmente gravando de câmera e quarto novo pela primeira vez. Então se você já está feliz que eu estou voltando, dá um gostei, se inscreve no canal que vão ter vídeos 3 vezes por semana agora. Que eu estou ativa de novo nesse canal. Então corre, dá o seu like, se inscreve no canal e me siga no Instagram que é muito importante também. Então agora, bora pro vídeo. Hoje eu vim, acho que vocês já leram o título do vídeo. Eu vim fazer um vídeo testando um produto que eu não vou mentir, que assim, eu já tentei testar ele uma vez, só que não deu boa. Eu fiquei com um baita roxo no meu nariz. Então agora eu vou fazer certinho com uma embalagem junto com vocês. Que é testando esse produto aqui. Tá na embalagem, vou fazer unboxing e tudo mais. Ele é um Beauty Skin Care Specialist. Então ele promete limpar os poros, tirar a oleosidade e tudo mais, blá 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 blá. Então ele vem com quatro funções e ele é esse mocinho ali. Aí, tirando na embalagem, tirando na embalagem. Vem este isoporzão aqui. E vem esses bicos, vem desse jeito. Vou mostrar pra vocês o que vem aqui. Então vem um carregador. Muito útil isso aqui. Muito útil. Um cabinho pra carregar ele. Ele em si, que tem esse tamanhozão todo. E vem quatro boquinhas nele. É... Eu vou tirar essa boca aqui daqui, porque eu não quero usar essa. Aí, tipo, é muito fácil de encaixar as boquinhas nele. E o que fala para fazer? Muito obrigada, câmera, por me interromper e acabar a bateria. Então, continuando. Eu lembro a Lida, que é um spoiler, Pra que cada boquinha serve. E essa boquinha aqui é pra tirar oleosidade, sujeira, resíduo de maquiagem e cravo. E é pra pele sensível. Ele tem cinco sucções. Escuta, escuta, escuta. Um. Acabou. E foi essa quinta que me deixou com o nariz roxo. Então, é pra você fazer e sair cravos. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu vou usar na dois, mas não posso usar na cinco. Deixa eu ver bem pertinho. Cravo nenhum? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, pera. Gente, eu passei isso no nariz do meu pai, foi sensacional. Saiu, tipo, muito. Cara, não é possível que não saia nada. Tá, então tá aqui. Nada. Nenhum ponto preto. Eu não tô querendo mais brincar, não. Cara, não pode ser. Não pode ser. Tá, bom, parei com essa brincadeira. Eu tava ficando com a pele toda manchada. E esse aqui era a boquinha do negócio mais delicado. Enfim, não adiantou nada. Mas eu fiz isso no nariz do meu pai. Do meu pai, quando eu espremo assim, ó, sai aquelas cobrinhas brancas. E eu fiz no deles, gente, isso aqui encheu. Foi muito bom, mas pra mim não funcionou tanto. Pro meu pai funcionou muito. E tem essa boquinha aqui, ó. Que é com diamantinho pra você fazer peeling, sabe? Mas eu vou parar de mexer na minha cara, senão daqui a pouco minha filha eu vou ficar bem cagada. Então, gente, funciona ou não? Depende da pessoa. Pro meu pai funcionou muito, mas pra mim eu já comecei a ficar com o nariz manchado aqui. Não gostei tanto pra mim. Mas pro meu pai super funcionou. E quando eu tava com a pele oleosa, que eu passei um pouquinho pra testar, funcionou. Mas pra mim não funcionou tanto. Pro meu pai, que o nariz dele saiu bastante cravo. Os meus cravinhos são mais impregnados no nariz, sabe? Então, vale a pena testar se você tem cravos assim que saem, se você aperta o nariz bastante. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você se interessou e tem esse outro tipo de pele, desce aqui no box de informações. Vai estar o link do produto. Ele custa, pesquisei na internet. Ele custa 34 dólares. Em real, dá 96,91. Ele custava 191 reais e tá custando 96 reais. No site da Banggood, tá aqui embaixo. Então, corre lá pra provar se a sua pele é diferente da minha, se a sua pele é mais oleosa. Talvez funcione pra você também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Cara, como é que eu vou tirar esse roxo do meu nariz agora?